Receitinha de hoje, pãozinho de alho top das galáxias, você não vai comprar mais no supermercado porque essa receita aqui olha, rompeu as barreiras do universo, que receita top pessoal! Aquele queijo puxa puxa que vocês são apaixonados, aquele sabor top das galáxias, então só faço, fique no vídeo e roda a vinheta mais linda do YouTube! Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa, eu sou o João Pedro e a receita de hoje é um pão de alho, quem gosta de pão de alho já grita, eeei! Tu gosta também né amor? A Pietra também! A Pietra também gosta pessoal, todo mundo gosta aqui em casa, é uma delícia e fácil de fazer aquela receita prática, é só pegar e misturar tudo ali e já tá pronto rechar, assar, muito fácil! Então, faz umas coisas pra mim aí, que é se inscrever nesse canal, porque aqui tem 6 receitas por semana ativa o sininho pra receber todas as notificações, todos os dias, às 5 e meia da tarde todos os dias não, sempre confundo né, de segunda a sábado deixa o like, comenta, compartilha, segue a gente nas nossas redes sociais arroba a receita em casa oficial, e os ingredientes vão estar bem especificados na descrição do vídeo, vai ali e confere, tá bom? Tá bem direitinho, agora amorzinho, vem com os nossos ingredientes! Aqui eu tenho 200 gramas de queijo mussarela ralado aqui eu tenho 5 dentes de alho, mas pode ser a quantia que você quiser no alho, tá bom? Pimenta do reino também a gosto 2 colheres de sopa de manteiga 1 pote de 200 gramas de requeijão 200 gramas de maionese cheiro verde a gosto e aqui eu tenho... agora vamos falar, tá? aqui eu tenho 8 pão cacetinho pessoal, vocês devem estar se perguntando né pão cacetinho é isso mesmo? aqui no sul é pão cacetinho sei que pra maioria de vocês aí é pão francês mas pra nós é o famoso cacetinho aqui no sul, tá bom? agora a gente vai misturar todos esses ingredientes aqui rechar esse pão, assar e comer vem comigo, ó em um recipiente a gente vai colocar as 2 colheres de sopa de manteiga e vai colocar os dentes de alho e vai colocar uma pimentinha do reino esses ingredientes aqui, o alho, a pimenta do reino é a quantia que vocês quiserem não gosto de medir assim muito pra vocês porque tem gente que gosta de mais, menos também não vou colocar sal acho que não tem necessidade mas se quiser coloca um pouquinho agora com um garfo, como minha manteiga tá gelada a gente vai dar uma amassada aqui pra misturar todos os ingredientes, tá bom? bom, já misturei bem aqui agora a gente vai colocar os outros ingredientes, tá bom? o pote de requeijão a maionese o queijo mussarela e agora vamos misturar bem aqui lembrando que nosso pãozinho de alho dá pra assar na air fryer no forno na brasa, né amor? na churrasqueira ali qualquer lugar sim, muito fácil de fazer também, né amor? muito prático, muito prático bom, já misturou bem aqui agora a gente vai colocar o cheiro verde, pessoal salsa e cebolinha aquela caprichada bem boa quem gosta, né? mas não tem quem não goste eu acho que é muito bom agora a gente mistura de novo pra misturar bem o cheiro verde aqui nesse creme maravilhoso como é que seria um recheio? um recheio de queijo com alho? qual seria o nome, amor? um recheio cremoso é um recheio cremoso se a mulher falou tá falado, né? bom, já tá pronto aqui agora a gente vai preparar o nosso pão, Marzinho pera aí vou pegar um pratinho aqui e agora a gente vai cortar o nosso cacetinho quanto mais próximo o corte, pessoal melhor mais recheio aproximadamente um dedo ó, eu vou deixar a gente corta mas não corta até o fim, ó corta pra ficar assim, ó uma sanfoninha ih, amor será que o pessoal vai saber o que é sanfoninha, amor? todo mundo aí? acho que sim acho que sanfona é uma coisa gaúcha também, né? não, é nordestina ah, é nordestina gaita que é gaúcha isso tá trocando é, trocando verdade gaita que é gaúcha aí, ó ficou assim, pessoal ficou top demais a gente vai cortar todos e depois a gente mostra prontinho pra vocês bom, tá pronto fiz o último agora a gente vai rechear bom, recheio aqui, pessoal agora a gente vai pegar daqui e colocar aqui, ó abri a surestinha aqui mostra de pertinho, pessoal vê agora, amor vai trazendo e subindo trazendo e subindo fazer tu passar trabalho hoje passar outra aqui e vai assim abrindo e passando bom, esse tá pronto vamos colocar na forma forma, amor mostra aqui untada só com margarina pode ser com manteiga pode ser com óleo como vocês quiserem, tá bom? agora a gente vai fazer todos aqui bom, nossa receitinha rendeu seis pão, pessoal sobrou dois ali agora a gente vai colocar um queijinho mussarela aqui um pouquinho só, né mais um pouquinho, né só pra ficar ainda mais delicioso só pra ainda ficar mais delicioso, pessoal é opcional essa parte aqui mas é bom até pra saber quando tá assado que daí vai gratinar aqui o queijo e tu vai ver que tá top, tá bom? bom, aqui tá pronto agora é só levar pro forno a 180 graus o tempo eu conto depois pra vocês mas começou a gratinar ali é sinal que tá pronto daí dá pra assar na airfryer dá pra assar na brasa que nem eu falei agora forninho nele tá pronto, pessoal tô aqui no cenário fotográfico vamos ver, ó tá bem quente pelando de quente que nem a gente fala aqui no sul vamos ver como é que tá esquivando será que tem queijo? ee meu Deus do céu só que maravilha, pessoal deixa eu pegar um pedacinho aqui bom, assar aí tá quente mesmo como é que tem queijo? aqui mano, olha só, queijo, sobra amor, meu Deus, vamos lá pra mesa amor, que eu tenho que comer essa delícia, olha só, meu Deus do céu, que maravilha, olha pessoal, não vale a pena comprar no supermercado mais, não vale, depois dessa receita aqui, meu Deus, rapidinho né amor, rapidinho amor, e é bom demais, meu Deus, que delícia, muito bom pessoal, olha só, o cheirinho tá bom, meu Deus amor, tô apagando mico, tô apagando mico, meu Deus, eu vou sair das câmeras pra me limpar, peraí, meu Deus, que vergonha amor, que que eu fiz, meu, parece que tu tem vergonha né, tá louco, que viasqueira, come um pedaço aí, pra te não falar mal de mim, que viasqueira, tinha que sair das câmeras pra me limpar, senão, ia ser real muito em mim, que delícia, ficou bom né amor, muito bom, não precisa mais comprar no supermercado né, ainda mais um pedacinho, pega um pedacinho aqui, e agora deu, que o pessoal, a gente tem que se despedir do pessoal, tá bom, tá bom Rizê? Uhum, ficou muito bom, só a passo, muito obrigado pela presença e paciência de todos em mais esse vídeo, um grande abraço a todos e fiquem com Deus, tchau! Tchau, tchau!